Chamar aqui o Michel Moreira, que que é motorista ameaçado por pedir que alunos não fumassem maconha no veículo. Mas o que que é isso? Tá acontecendo. É, Tony, situação complicada que aconteceu ontem na cidade de Matinhos, no bairro Bom Retiro. Ali, durante o atendimento dessa equipe da Polícia Militar, que foi então acionada no Colégio Estadual Sertãozinho, lá na cidade de Matinhos. Tony, qual que é então essa história que a gente vai contar agora pro pessoal de casa? O motorista, então, acabou solicitando ali o apoio, o atendimento das equipes da Polícia Militar durante essa situação, porque ontem ele foi ameaçado por vários alunos que estavam dentro do ônibus. Mas não é qualquer ônibus não, viu, Tony? Ônibus escolar. Então, ônibus que só tinha aluno, pessoas menores de idade que passaram a ameaçar este motorista. Por que ameaçaram, Tony? Porque o motorista pediu para os alunos não utilizarem entorpecentes dentro do veículo. Então, ele acabou vendo ali que alguns alunos estavam utilizando entorpecentes. Ele teria parado este ônibus, levantado e ido conversar, então, com estes alunos. Pediu ali para que eles não fizessem o uso de entorpecentes. Nada mais básico que isso, né, Tony? Pô, dentro de um ônibus escolar, menores de idade, utilizando entorpecentes, é claro que o motorista ali no seu exercício da função foi fazer essa orientação. E é claro também, né, Tony, que estes adolescentes não gostaram de ameaçar este profissional aí e ainda depredaram o ônibus escolar lá na cidade de Matinhos. Então, quando a polícia militar chegou no local, o motorista acabou ali avisando que todos os alunos envolvidos nessa situação não estavam mais dentro do ônibus. Eles saíram, então, e foram para as suas residências. Mesmo assim, a equipe da polícia militar fez ali a escolta deste ônibus até o final do trajeto, até o final do trabalho deste motorista e assegurou ali, né, de fato, a segurança deste profissional. Uma situação bastante lamentável, né, Tony? Sem dúvida nenhuma. Primeiro que ele não pode fumar dentro do ônibus, né? Um cigarro até, um cigarro comum aí. Não pode fumar. Mas os caras estavam fumando maconha. Ou o quê? Estava fumando maconha, fumando um craquezinho, cachimbozinho. Aí o motorista pede para parar e aí ele é ameaçado. Ou seja, Michel, eu disse ontem, né, a escola até algum tempo atrás era o porto seguro do pai e da mãe. A mãe e o pai deixavam o aluno, o filhinho ou a filhinha lá e ficava tranquilo, porque ele ia trabalhar ou voltava para casa para fazer os afazeres domésticos e tal. Tranquilo. Agora não. E quando eu falo, e o Michel agora complementa, a droga está dentro da escola, das escolas, está dentro também do transporte. Isso é um absurdo. É um absurdo. Será que os pais não percebem ou pelo menos não fazem uma blitzinha de vez em quando lá na bolsa, na mochila do filhote e da filhota lá para ver o que ele está levando para dentro da sala de aula? Porque a gente sabe, né, Michel, que às vezes é arma de fogo, às vezes é arma branca, às vezes é bebida alcoólica e agora você vem com essa aí de droga dentro do ônibus, Michel. É, Tony, a gente não pode generalizar, né, o que está acontecendo com as crianças, o que está acontecendo com os adolescentes aqui do litoral do Paraná. Mas em muitos casos, né, Tony, o pai e a mãe até sabem. O pai e a mãe é o maior exemplo. Então, muitos pais também acabam não fazendo essa verificação aí na mochila do filho menor de idade. Então, são vários pontos, né, Tony? Cada adolescente, cada família tem a sua realidade e o resultado disso tudo. Boletim de ocorrência aí durante essa situação, onde este motorista profissional que estava trabalhando foi ameaçado, então, por esses adolescentes. E digo mais, viu, Tony? Quando a gente recebeu esse boletim de ocorrência, há algumas informações ainda de que isso não está acontecendo somente lá no bairro Bom Retiro, não está acontecendo somente em um colégio estadual. E, sim, Tony, em vários lá na cidade de Matinhos. Uma situação já bastante complicada, que merece aí um atendimento, um olhar mais aprofundado das equipes da Polícia Militar, que fazem aí também a segurança desses colégios estaduais. E, Tony, a gente bem sabe também, o pessoal de casa lembra. No ano passado, a gente trouxe uma outra situação, também envolvendo ali alunos de um colégio estadual lá na cidade de Matinhos, na região central do município, que eles agrediram covardemente um homem, que foi ali querer saber por que eles estavam chutando o portão da residência, então, dessa vítima. Ou seja, Tony, de fato, vindo aí a confirmar que está acontecendo muita coisa errada nos colégios estaduais lá na cidade de Matinhos. E, como eu disse, merecem um olhar mais atento da Polícia Militar. Exatamente. Muito obrigado, meus queridos. Bom trabalho para vocês. Tem que cuidar, porque a situação é muito grave, minha gente. É muito grave nesse momento. Crack, ele tem um poder, as pessoas, autoridades e quem conhece. O crack, você dá uma pitada, já era, né? Já era, você já fica viciado nessa porcaria aí.